Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, galera sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz! Nós comentamos aí durante a semana acerca da torre de temporada, o tanto que tá zoado a questão de ganho de XP e tudo mais No entanto, assim como eles fizeram na temporada anterior, nesta nova temporada pessoal, nós temos aqui as skins específicas dessa torre decisional que a gente pode resgatar nessa temporada 3 E eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje todas elas, tá? Porque diferente do que eles fizeram na temporada 2, que a gente resgatava ali de 3 em 3 níveis da torre Eles colocaram dessa vez de 5 em 5 níveis e nós temos ali um total de 8 skins resgatáveis nessa torre, à medida que a gente vai completando elas e tal Assim como foi na temporada anterior também e pelas pesquisas que eu fiz no Reddit, né? O pessoal até listou essas skins lá pra gente e tudo E eu já consegui pegar todas elas aqui. Vamos lá então meus amigos, mas antes da gente continuar, eu só queria dar um recadinho rápido aqui pra vocês Na verdade, trazer um agradecimento aqui pra galera da Intel e da Kingston, cara, que contribuíram aí agora pra gente poder construir aqui a nossa super máquina Nessa sexta-feira aí a gente ficou sem vídeos, acho que vocês repararam aqui no canal, justamente porque eu tava montando tudo, fazendo as configurações devidas e tudo A Kingston enviou pra gente um kit de memórias aí, Kingston Fury Renegade DDR5 de 32GB Enquanto a Intel mandou pra gente aí uma placa-mãe top de linha com o seu novo processador aí, que é o Core i7-14700K Da 14ª geração, como o próprio nome já diz aí, que foi disponibilizado no mercado há pouco tempo Então, é essa máquina que tá rufando aqui, que eu tô gravando pra vocês, desempenho tá show de bola demais Então agradeço muito aí Intel e Kingston por essa parceria, tamo junto demais, pessoal Então, sem mais delongas, minha gente, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pra essa outra câmera Bora direto aqui no menu de customizar dos personagens, pra gente poder dar uma conferida aqui nas skins E eu tô com minha listinha aqui, a minha colinha aqui do lado, com os níveis exatos e qual a skin que a gente pega pra cada um deles, tá? Então, ó, começando com o level 10, nós temos aqui a nossa querida Tânia Onde nós pegamos a skin Cristal de Neve, que é o nome que eu anotei aqui, ó Especificamente essa, pessoal, que a gente pega lá na torre de temporada Quando a gente completa o level 10 É essa skin aqui que nós conseguimos pra nossa querida Tânia Tematizada aí, né, com essa temporada criomante e tudo Com a pele um pouco mais esbranquiçada Esses detalhes ali também, ó, essas ranhuras, esses desenhos ali na pele também E a skin que a gente já conhece tão bem aí da primeira temporada Num aspecto mais azulado, né? Agora, seguindo aqui pro próximo personagem Temos o nosso querido Geras Que também recebe uma skin Agora no level 15, ó Da torre, chamada Guardião Glacial Bora dar uma conferida nela aqui embaixo Cadê? Guardião Glacial Essa skin aqui, meus amigos No level 15 da torre de temporada Quando a gente completa ela e tudo mais Nós recebemos essa skin aqui Do nosso querido Geras Chamada de Guardião Glacial Bem legal também Aquela mesma questão da Tânia lá De eles mudarem alguns aspectos na pele do personagem Colocarem ali esses desenhos, nesses detalhes a mais também E mudarem a tonalidade da skin padrão Que a gente já tem pro personagem Seguindo, nós temos aqui No level 20, tá? Porque a gente vai resgatando de 5 em 5 níveis lá na torre Nós temos aqui o General Shao Com a skin Guardião Frio Vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Exatamente essa skin aqui, meus amigos Que a gente pega com o General Shao No level 20 da torre de temporada Assim que a gente já completa também, ó Novamente, mesmo esquema Da pele e tudo mais ali E a coloração diferenciada Tematizada pra essa temporada Na skin padrão aí do personagem Vamos lá Vamos lá, seguindo Temos aqui também Agora no level 25 Quando a gente completa, né? Pro nosso querido Reptile Vamos lá Emissário Refrigerado O nome da skin Aqui, ó Exatamente essa skin que a gente pega pro nosso querido Reptile No level 25 Eu falo skin, viu pessoal? Mas é aparência Porque eles fazem essa diferenciação Skin, normalmente Quando eles colocam aqui pra nós É quando eles realmente dão uma modificada Na pele do personagem Umas coisas assim Embora eles utilizem skin padrão aí Que a gente já tá ligado, né? A gente pode ver aqui, inclusive No rosto do Reptile Nos olhos dele ali, ó Uma espécie de ferimento Algumas marcas ali, ó Os olhos deles estão mais vermelhos do que o normal O aspecto da pele ali da mesma forma também Que a Tanya, o Geras, o Shao e tudo E a skin nesse tom mais azulado aqui também Seguindo, minha gente Bora lá Agora pro level 30 da torre Quando a gente completa ela Nós temos uma skin Pro nosso querido Smoke Chamada Nevasca Oculta Que é uma skin padrão Do personagem também Vamos ver Que é exatamente essa skin aqui, meus amigos Que nós resgatamos Assim que a gente completa a torre de level 30 Nós pegamos essa skin aqui Pro personagem Esses detalhes nos olhos dele ali, cara Assim como eles mostraram no Reptile agora há pouco, né? Que eu mostrei pra vocês Acho bem legal, cara Acho que dá um toque bem especial assim pra skin Embora ela seja skin padrão, né? E aí a gente tem essa coloração diferenciada aqui E alguns detalhes diferenciados na roupa dele também Acho que esses detalhes não tem na roupa padrão, né? Nessa parte azulada ali mais próximo do peito e tudo Deixa eu ver aqui Na skin padrão dele, na normal É, ó, já não tem esses detalhes aqui Eles adicionaram uma coisinha ou outra e tudo Poderiam adicionar skins diferentes De designs diferentes pra essas temporadas Mas fazer o que? Agora seguindo Level 35 aí da torre, meus amigos Quando a gente completa ela Nós temos a skin pro Johnny Cage Chamada Bilheteria Gelada Vamos ver aqui Aqui, ó Exatamente essa skin que a gente ganha no level 35 da torre Quando a gente completa ela Pro nosso querido Johnny Cage Com os cabelos brancos aí Os detalhes na pele também Alguns detalhes a mais na roupa dele, né? Principalmente na camisa ali, ó No cinto também Tem alguns detalhes a mais Que eles colocam pra essa temporada Nice Beleza E aí seguindo pro level 40 agora Já tá terminando, pessoal Temos aqui uma skin diferenciada pro Raiden Uma aparência, na verdade Diferenciada pro Raiden aí Chamada Agitação Justa Vamos ver aqui Essa skin aqui, pessoal Eu tinha entrado na primeira skin padrão Mas na verdade tá na segunda skin padrão dele, né? Agitação Justa A gente consegue no level 40 da torre Quando a gente completa ela Essa daqui também tem alguns detalhes bem legais na roupa Diferenciados assim, sabe? Dão um toque especial e tudo Bem interessante Ainda mais pra mim Que sou um jogador de Raiden, pessoal Algumas skins aqui são bem legais de se utilizar E essa daqui a gente pega no level 40 da torre de temporada Quando a gente completa ela E por fim Mas não menos importante Nós temos também uma skin Pro nosso querido Liu Kang Que a gente consegue no level 45 da torre Quando a gente completa ela Vamos lá Essa daqui eu lembro Que ela tá nessa segunda skin padrão aqui pro personagem Chamada Conselheiro de Inverno Vamos ver Aqui ó Exatamente Essa skin que a gente consegue Completando o level 45 da torre de temporada Alguns detalhes bem legais também Ali nos olhos dele A tatuagem no braço dele Que ele tem normalmente Ficou com um aspecto bem diferenciado também Com essas cores Tematizadas pra essa temporada criomante Bem legal aí o personagem Os detalhes aqui na roupa na parte de baixo também Um azul mais escuro Misturando com um azul um pouco mais claro Bem interessante E essas são todas as recompensas que a gente consegue aí Na torre de temporada Meus amigos Assim como eles fizeram na anterior Que são 8 skins Essa temporada 3 também tem um total de 8 skins Pra gente poder resgatar Quando você completa as torres ali Até o level 45 Se vocês tiverem subido bastante aí Além do nível 50 e tudo E tiver vindo alguma coisa diferenciada pra vocês Deixa aqui embaixo nos comentários também Pra gente poder ficar ciente e tudo E quem sabe a gente até traz um vídeo Com relação a isso daí Mas então é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Trazendo pra vocês Todas as recompensas aí Da torre de temporada Até o level 45 Num total de 8 skins Deixa aqui embaixo agora nos comentários Se vocês já resgataram tudo Em qual nível dessa torre que vocês estão E se vocês pretendem chegar até o 45 Pra vocês pegarem todas essas aparências aqui Pros personagens Eu vou adorar ver os comentários de todos aí Meus amigos E mais uma vez Não se esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos Meus amigos Eu vou ficando por aqui